Eu já vi muitas crianças morrerem por causa que meu filho tá lá, né? Os leitos, se chegar uma criança hoje aqui, não vai lá pra dentro porque tá cheio. Aí morre. Podemos matar nosso filho pra dar vaga pra outros. A gente sente, mas eu jamais vou querer que tirem minha filha pra dar vida pra outra criança. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Estas mães vivem um drama comum. Há vários anos, seus filhos moram na unidade de terapia intensiva do Hospital de Urgência de Teresina. E hoje é dia de visitas. Rafael Brito, que você acabou de ver nas imagens, tem 4 anos de idade. E apesar da aparência saudável, ela mora há quase 3 anos na UTI do Hospital de Urgência de Teresina. A menina é portadora de amiotrofia espinhal, uma doença degenerativa e ainda sem cura. Para sobreviver, ela e outras 6 crianças que estão internadas aqui, precisam dos cuidados de uma unidade de terapia intensiva. É uma vida muito complicada, né? Pra uma mãe saber que tem uma filha dentro de uma outra aí. Ela não pode respirar só, né? Tem que ter um aparelho pra ela respirar. E que ela não pode sair sem esse aparelho. Gonçala Vieira modificou a própria vida e hoje é técnica em enfermagem por causa da filha, Cauane, que mora na UTI há quase 6 anos. E quando eu cheguei aqui no hospital, eu comecei a cuidar dela e teve uma médica que me incentivou a estudar, fazer técnico de enfermagem. Eu fui fazer e hoje em dia sou profissional da saúde também. A gente sabe que a dificuldade de leite de UTI é muito difícil. Eu tenho pena em saber que uma criança morreu aqui na urgência por falta de vaga na UTI, sendo que lá são 5, 6 leites ocupados que não tem rodízio, infelizmente, porque só são 10. Então assim, a gente sente, mas eu jamais vou querer que tirem minha filha pra dar vida pra outra criança. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Estas mães dividem suas vidas entre os afazeres domésticos ou de trabalho, com a visita quase que diária aos filhos. O sofrimento de alguma forma as uniu. A Danile deu insuficiência respiratória, causou um buraco na medula da Danile, ela ficou paraplética. Ela não mexe essa parte dela aqui, ela só mexe as pernas. Então aí o médico chegou e falou pra mim, mãezinha, sua filha agora vai ser moradora da UTI. Pra mim foi muito difícil na época e continua sendo difícil. Dois anos e oito meses de vida, mais dois anos e seis meses em uma UTI. A gente tem hora só pra ver, pra sair, não tem aquele tempo mais pra ficar com ele mais de tempo à noite. É uma hora difícil. Chegou do serviço, você olha pro lado, cadê seu filho? Chega em casa, cadê seu filho? É muito difícil. Os médicos falaram que ele ia ser morador da UTI. Isso foi um pacto pra mim, né? Que é muito triste. Até hoje eu choro por causa do meu filho. Eu fico desesperada, mas graças a Deus ele tá bem. E é seu morador de UTI? É muito triste. Até hoje eu não consigo falar dele sem chorar. Eu não consigo. É muito triste. É meu primeiro filho, não tenho outro. É muito triste. Qual a tua esperança um dia? Meu filho pra casa. Deve ser na mãe que é. Eu tô muito a fé em Deus que meu filho vai voltar vivo. Eu não consigo ver meu filho saindo morto dali, não. Eu não consigo ver meu filho. E eu não consigo ver meu filho. Obrigado.